Quando a gente conversa sobre as relações entre espiritualidade e masculinidade, esse campo é bem aberto, especialmente porque a fala sobre espiritualidade e masculinidade geralmente cai numa conversa sobre religiosidade e masculinidade, tradição religiosa e masculinidade. E nesse sentido, a tradição religiosa não ajuda muito no construto, na construção, no entendimento de uma masculinidade que a gente está buscando, de uma masculinidade saudável. Então a construção da tradição religiosa cristã nos últimos séculos coloca a masculinidade num lugar de poder, num lugar de domínio, num lugar de controle, num lugar de supremacia sobre a mulher. E isso precisa ser superado. Então é justamente o aporte da espiritualidade que contribui para a superação dessa relação equivocada entre masculino e feminino. Eu penso que a espiritualidade ajuda uma compreensão de si, do homem, e uma melhor forma de ser no mundo, inclusive na sua relação com o feminino. A espiritualidade que contribui para a superação da espiritualidade, A espiritualidade que contribui para a superação da espiritualidade,